Chegou o Kennedy, vai preparar, vai levantar! Tem um estalho lotado, tem um torcedor intensivo. E a cor direita, botou no fundo da rede. E a cor direita, vai sair, vai batendo! O Wesley! O problema é o Paco, aí o Paco domina, vai puxar pro meio. Aí vai bater de meio, até agora é o gol! Aí Jefferson, aí o acionheiro batendo! E o Leandro! E pernou, você viu a defesa! Aí bola, só vai trabalhando, vai bater de longe de bola! Gol! Vai chegando a bola, vai bater! Gol! Aí a bola já batida, vai, vai, o seu bater! Gol! Ah, caiu! Gol! Gol! Tem um estalho lotado, tem um torcedor. Aqui o barco está aqui! Gol! 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 O que é isso?